E aí, censuradas! Hoje eu vim falar sobre um tema que já tem um tempinho que eu não falo aqui no canal, né? Novelas com lésbicas. Bom, mas antes de começar, eu quero falar pra vocês que agora a gente tem uma caixa postal e vocês podem mandar lembranças, cartinhas, presentinhos, qualquer coisa. E as informações vão estar todas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações porque temos vídeos quatro vezes por semana. Terça, quinta, sábado e domingo, sempre às 15 horas, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Fama, dinheiro e prazer. Na novela Verdades Secretas, uma paixão obsessiva coloca mãe e filha em um perigoso triângulo amoroso. Essa novela de 2015 e 2016 vai mostrar a vida de Arlete, um ingênua jovem que tem o sonho de ser modelo. E após a separação de seus pais, ela e sua mãe vão morar em São Paulo, na casa da sua avó. Mas quando as dificuldades financeiras começam a apertar, Arlete vê no seu sonho uma oportunidade de melhorar a vida da família. O que Arlete não sabia é que por trás de todo o glamour da passarela, existia um esquema de prostituição que vai transformar a vida dela pra sempre. O famoso book rosa. E que mais tarde, isso levaria mãe e filha a se envolverem em um arriscado triângulo amoroso, repleto de jogos de manipulação. Com uma trama cheia de tensão e sensualidade, Verdades Secretas explora o limite de cada um quando se trata de obsessão, dinheiro e prazer. Tudo isso usando o cenário da moda como pano de fundo. O beijo lésbico fica por conta das modelos Stephanie e Maíra, que protagonizaram cenas bem quentes na novela e também encerraram a trama com chave de ouro, dando um beijão. Verdades Secretas bateu um recorde de consumo digital no país e ganhou um Emmy internacional na categoria de melhor telenovela. A minha segunda dica é uma novela que tá no ar atualmente, então assim que eu terminar a ouvida vocês já podem ir lá assistir. Ela é dividida em duas fases e se passa em Salvador, na Bahia. A trama conta a história de Beto Falcão, um cantor de axé falido que é dado como morto após um acidente aéreo. Percebendo que pode usar essa situação a seu favor, Beto decide se mudar e assumir uma nova identidade, então ele vai para Boiporã. Lá ele conhece Luzia, uma marisqueira da região, que acaba se tornando o amor da sua vida. E é a partir daí que a história se desenrola de vez, com direito a bebê roubado e fuga para o exterior. Já o romance lésbico acontece entre as vizinhas Maura e Selva, e elas sofrem bastante preconceito por conta disso, principalmente da mãe da Maura. O primeiro beijo do casal que foi ao ar ocorreu para celebrar o processo de inseminação artificial. E aí, gostaram das minhas dicas de hoje? Bom, eu espero que sim. E se você chegou até aqui, não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão na tela e se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Pequinha Atriz, e também tá aqui na tela. Então foi isso, um beijo e até depois de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho